E hoje o Comitê Nacional para os Refugiados, vinculado ao Ministério da Justiça, concedeu refúgio a 680 estrangeiros de 15 países. O número é recorde e supera o total de concessões feitas no ano passado e foi obtido graças ao sistema que simplifica o procedimento de solicitação e decisão. A grande maioria dos refugiados, 532, é de sírios, além de cidadãos do Congo e da Nigéria. Mais de 6.500 refugiados vivem hoje no Brasil.